As cenas de terror e pânico foram gravadas pela câmera de segurança de uma casa noturna na cidade de Santo Antônio da Barra, a 190 quilômetros de Goiânia. As mulheres, vítimas dessa tentativa de homicídio, sobreviveram. As imagens são fortes. Era madrugada, meia-noite e trinta, quando um cliente transtornado volta ao local e começa a perseguição contra as duas mulheres que trabalham no comércio. Desesperadas, elas tentam se proteger na parte interna do bar que tem grades. Mas o homem força a estrutura até conseguir entrar no ambiente. Sem escolha, elas tentam se afastar, mas são agredidas com vários socos e até uma garrafa quebrada. Enquanto o cliente vai para cima de uma delas, a outra consegue fugir e pede ajuda. De outro ângulo da imagem, mais momentos de crueldade e por pouco a segunda vítima não foi morta. O agressor puxa o cabelo dela e a joga no chão. A cabeça dela fica presa entre as pernas dele e, por isso, ela não consegue escapar. Mas não desiste de tentar se defender. Enquanto isso, ele pega uma garrafa, quebra no chão e acerta as costas da mulher. Foram quase seis minutos de luta entre vítima e agressor, até que a polícia militar chegasse e evitasse o pior. O homem de 34 anos é caminhoneiro e parou na casa noturna para se divertir. O homem contratou uma das mulheres para um programa sexual e, segundo testemunhas, depois do momento íntimo, ele teria feito uso de uma substância em pó, ficado alterado. Falava coisas que ninguém entendia. Assim que saiu, as mulheres trancaram o portão. Mas o homem voltou e ficou revoltado por ter ficado do lado de fora. Foi aí que ele voltou ao caminhão, pegou um facão para tentar quebrar o cadeado. Mas, sem sucesso, ele pegou uma marreta e quebrou as janelas. Daí para frente, as mulheres tiveram que lutar para não morrer nas mãos do homem. O autor de toda essa destruição teve que ser levado para o Hospital Municipal de Santo Antônio da Barra, já que teve ferimentos no rosto, tórax e pernas. E de lá foi levado para a cadeia. E pode responder pelo crime de homicídio tentado e qualificado. Dentro do caminhão, a polícia militar apreendeu uma cartela de rebite vazia e um facão. A mulher de 22 anos que conseguiu escapar teve algumas lesões pelo corpo e já foi liberada pelos médicos. Agora, a colega de trabalho de 31 anos, atingida nas costas e na cabeça, está em estado mais grave e foi transferida para o Hospital de Urgências de Santa Helena de Goiás.